O Agendão está em casa, é que hoje eu vou falar da TV Universitária, uma das precursoras da comunicação potiguar. A TVU, como é carinhosamente conhecida, foi criada em 1972 e por 15 anos foi a única emissora do Estado a produzir programação local. Hoje sua programação segue bastante diversificada com produções de entretenimento, cultura, educação e jornalísticas, que levam até a sua casa todo o conhecimento produzido aqui na UFRN e contribuem para a cidadania. Que missão, hein? Mas agora, como é sexta-feira, é hora de curtir. Fica com as dicas pra hoje. O Rotequim Tá Na Hora tem as bandas Humanos Por Acaso e Os Cara Velho, com o melhor do rock nacional. O som rola a partir das sete da noite. Em Pinhú, em frente à Vila Feliz, tem show com os cantores Geraldo Carvalho, Romildo Soares e Pedrinho Mendes. Numa homenagem à música popular potiguar. É a partir das dez da noite. Ao longo de seus quase 40 anos, a TV Universitária se destaca. Ela é um verdadeiro reduto do jornalismo potiguar, já que desses estúdios saem boa parte dos profissionais da comunicação que atuam aqui no Estado e em todo o país. E o bacana é que todos eles chegam aqui assim como eu, como estudantes. E aprendemos que fazer jornalismo é coisa séria, que o nosso compromisso é com a informação de qualidade e com você, telespectador. E o meu compromisso também é não te deixar em casa nesse fim de semana. Então, saca só essas dicas. O sábado começa com o Encontro das Sanfonas, na Praia de Pirangia, às seis da noite. Shows com Dorje Valdantas, Baldoni, Cirano e Cirino, Flávio José e Oswaldinho do Ceará. Na Casa da Ribeira tem a banda Seu Zé, numa pegada mais intimista. É o show íntimo, que começa às oito da noite. Em Ponta Negra tem as bandas Mundo Livre e S.A., Orquestra, Boca Seca e DJ Magão. É no Peppers Hall e o som rola a partir das dez da noite. No domingo, a dica é o espetáculo Flúvio e o Mar, uma produção do coletivo Atores à Deriva. A peça conta a história do jovem Flúvio, que parte em busca de seu sonho, encontrar o mar. O espetáculo começa às cinco da tarde, na Casa da Ribeira. Um cantador maravilhoso e esplêndido! Para comemorar os seus 40 anos, a TV Universitária se prepara para entrar na era digital. Uma programação comemorativa também está sendo preparada, mas por enquanto é segredo. O que eu posso adiantar é que ela promete emocionar. O Agendão de hoje tem um gostinho de despedida. Eu me despeço da TV Universitária com a sensação de dever cumprido. Eu quero agradecer a todos os profissionais que fazem da TVU essa grande escola e que ao longo de quase dois anos me ensinaram valores e me acolheram com carinho e generosidade. A você de casa que me recebe, meu muito obrigado e a gente se vê! Tchau!